No bairro do amor A vida é um carrossel Onde há sempre lugar Pra mais alguém O bairro do amor Foi feito a lápis de cor Por gente que sofreu Por não ter ninguém No bairro do amor O tempo morre devagar Num cachimbo a rodar De mão em mão É No bairro do amor Há quem pergunte a sorrir Será que ainda estamos aqui No fim do verão Epa Deixa me abrir contigo Desabafar contigo De falar da minha solidão Ah, é bom sorrir um pouco Descontrair-me um pouco Eu sei que me compreendes bem No bairro do amor A vida corre sempre igual De café em café De bar em bar No bairro do amor O sol parece maior O sol parece maior E há ondas de ternura Em cada olhar O bairro do amor O bairro do amor É uma zona marginal Onde não há prisões Nem hospitais No bairro do amor Cada um tem que tratar Nas suas manchas negras Sentimentais Epa Deixa me abrir contigo Desabafar contigo De falar da minha solidão Ah, é bom sorrir um pouco Descontrair-me um pouco Eu sei que me compreendes bem Eu sei que me vou Filhar das minhas Epa Epa Eu sei que estou Mas agora Epa Epa Se式 Epa 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 Be Epa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto